Ministério Público passa a contar com apoio logístico em Brasília Foi inaugurada nesta terça-feira, dia 7, em Brasília, a Unidade de Representação dos Ministérios Públicos dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Bahia, Espírito Santo, Roraima e Amapá. O espaço é um antigo sonho dos Ministérios Públicos que passam a contar com apoio logístico, administrativo e institucional para a atuação dos seus membros em ações que tramitam nos Tribunais Superiores, Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça e Tribunal Superior Eleitoral. O escritório, situado próximo às sedes do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça e outros órgãos de justiça, também dará suporte na relação institucional dos Ministérios Públicos dos sete estados com o Congresso Nacional e o Poder Executivo, como, por exemplo, no acompanhamento de projetos de lei de interesse do Ministério Público brasileiro no Poder Legislativo. O secretário-geral do Ministério Público de Mato Grosso, promotor Milton Matos da Silveira, representou na solenidade de inauguração o procurador-geral de Justiça José Antônio Borges Pereira, que teve que retornar às pressas a Cuiabá devido ao falecimento do coronel Jorge Luiz de Magalhães, chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Ministério Público de Mato Grosso. Em sua fala, Milton Matos da Silveira disse que os secretários-gerais e outros membros dos Ministérios Públicos dos sete estados, por determinação dos seus procuradores-gerais, trabalharam em conjunto para viabilizar a implantação do escritório. Foram várias reuniões em Brasília. Muito trabalho para a realização deste sonho. Com este espaço, os Ministérios Públicos desses sete estados terão melhores condições para desenvolver relações institucionais com o Congresso, o Poder Executivo e na atuação junto aos tribunais superiores, afirmou o secretário-geral do Ministério Público de Mato Grosso. Para o Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, a inauguração do espaço resultará em uma atuação mais produtiva dos Ministérios Públicos Estaduais. A iniciativa partiu do CNPG e segue uma recomendação do CNMP, objetivando agilizar a tramitação dos recursos impetrados pelos Ministérios Públicos Estaduais junto aos tribunais superiores. Vamos ganhar em efetividade e celeridade, afirmou José Antônio Borges ao analisar a viabilização do escritório. O presidente da Associação Mato Grosso do Ministério Público, promotor de justiça Rodrigo Fonseca da Costa, também participou do evento. Assim como o promotor de justiça auxiliar da Corregedoria-Geral do Ministério Público de Mato Grosso, Wesley Sanches Lacerda, atualmente também designado para a Procuradoria Criminal Especializada. Rodrigo Fonseca destacou que a criação do escritório representa um grande avanço para a atuação dos Ministérios Públicos nas instâncias superiores. Os escritórios de advocacia, por exemplo, fazem esse corpo a corpo, a discussão pessoal com os ministros dos tribunais superiores para explicar suas causas. E o Ministério Público também tem que ter essa oportunidade de trazer suas teses, de estar mais próximo dos ministros para discutir ideias de importância para a sociedade, afirmou o presidente da AMMP. A implantação do escritório de forma compartilhada foi uma forma de reduzir os custos de manutenção, além de representar um espaço de compartilhamento entre as instituições, favorecendo sua atuação institucional. Participaram da solenidade de inauguração procuradores-gerais dos Ministérios Públicos, governador, senadores, deputados, promotores e procuradores dos sete estados. A presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, procuradora-geral do Estado do Amapá, Ivana Lúcia Franco Sei, abriu a solenidade e destacou a importância da iniciativa. Nari Os recursos do Ministério Público de Mato Grosso são interpostos junto aos Tribunais Superiores pelo Núcleo de Apoio à Interposição de Recursos aos Tribunais Superiores. De 7 de janeiro a 30 de novembro de 2021, foram interpostos por intermédio do Nari 428 recursos junto ao Superior Tribunal de Justiça e 35 junto ao Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo período, o Nari realizou ainda 1.226 contra-razões. Esse foi um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.